O Brasil é um dos países onde mais se mata comunicadores no mundo. Nos últimos seis anos, cerca de 30 comunicadores foram assassinados no país. Essas pessoas eram jornalistas, radialistas e blogueiros que denunciaram pessoas poderosas e pagaram com as suas vidas para que importantes fatos permanecessem escondidos. Em cerca de 70% desses casos, os suspeitos de cometerem esses crimes são autoridades públicas, mas em quase nenhum deles, as investigações apontam para essas autoridades. Na maior parte dos casos, as vítimas já haviam recebido algum tipo de ameaça e nada foi feito para protegê-las. E aí está outro perigo para a liberdade de expressão. Se o Estado não investiga um ataque contra um comunicador, esses crimes continuam ocorrendo. O pior, tornam-se ainda mais graves ao ponto de tirarem vida de pessoas que se dedicam a defender o direito da liberdade de expressão. Esses crimes têm um objetivo claro, silenciar esses comunicadores. Muitas vozes já não podem mais ser ouvidas. E a cada novo ataque a um comunicador, vamos construindo uma sociedade calada. Basta de silêncio.